Olá pessoal, eu quero dizer muito obrigado por quem está assistindo meus vídeos e eu quero dizer desculpa porque eles são todos em português mas não se preocupe, estou trabalhando nisso e espero que em breve vocês tenham bons notícias sobre isso então, mantenha aí assistindo conosco e eu vejo vocês depois, tchau!